Gente, boa tarde, tudo bem? Gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Luciana Pompeu Sou criadora de conteúdo, tô um pouquinho sumida do canal Mas, não sumo direto, sempre tô aqui, tô numa correria danada aqui na loja E é alguma coisa também que vem acontecendo aí na minha vida também Que vem mudando a minha rotina, né? É, esperando o netinho chegar É, as vendas, graças a Deus, deu uma melhorada A gente mudou algumas coisas aqui na loja também Estamos trabalhando com site, colocamos sistema Então a gente tem que, é, acabamos sumindo um pouco daqui Que era pra ter conteúdo, né? Mas acabamos sumindo porque nós focamos nessas outras coisas que tá acontecendo, que tá fazendo, né? Mas hoje eu quero gravar pra vocês o que eu vou fazer aqui na loja Gente, só pra vocês verem como que tá uma correria aqui na loja Que nem pintar meu cabelo Olha essa fecha de cabelo branco Ah, mas tá lindo É, marquei salão pra me arrumar meu cabelo Porque eu tenho que fazer selagem no meu cabelo pra depois pintar Gente, hoje eu vou gravar o que eu vou fazer aqui na loja É, tava aqui fazendo vídeo pra uma cliente das minhas calças pradas Eu não mostrei pra vocês Eu vou mostrar aqui a calça prada que eu trouxe lá de São Paulo, Brains Que eu achei lá no Canindé, tá gente? Aquelas barraquinhas bem no comecinho Eu não tenho o número da barraquinha, mas se eu entrar no Canindé Vocês vão ver bem no comecinho eu vi Eu achei essa daqui lá, tá? Essa calça prada que eu tô com ela aqui As calças prada lipo Ela é a calça prada Não tenho como abrir que eu tô gravando com uma mão aqui pra vocês Mas é a calça prada, ó Pra vocês verem, essa daqui é a GG Veste uma pessoa do 48, minha gente Ó o croppedzinho, esse cropped é lindo Quero mostrar pra vocês a minha vitrine Eu coloquei ele aqui, porque eu tô fazendo foto Ele fica bem nessa frente aqui, ó Olha que linda essa calça Essa... Esse conjunto kimono com nossa saia, nosso centinho Daqui é um manequenzinho de corpinho, tá? O que tá lindo é isso aqui, gente Olha que lindo Que show de bola Olha essa calça maravilhosa Olha ali, ó Muito top Nossa loja tá assim hoje Hoje tá um dia meio parado Mas já vendemos hoje Graças a Deus Agradeço Estamos vendendo bolsa também, tá? Ó que lindo Já tá eu aqui, gente Fazendo, vou fazer vídeo agora Pra mostrar essas brusinhas Ó Essa aqui eu trouxe duas de São Paulo Só tem essa uma, né? O tempo virou Ó Se é chuva O que que é Frio Já Baguncinha gostosa Que a gente gosta de ver Já passou cliente por aqui agora Estão aí, né? Também eu trouxe esses aqui, ó Olha essas bolsas Essa aqui já peguei pra mim Olha que linda Essa daqui Ó Muito linda Ela achei no Dentro do Valtier, tá? Que linda Linda, 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 linda Ó Essas também Mas eu vou fazer foto pro Instagram Agora Gente, ó chuva, ó Chuva em cima de chuva Segundo dia gravando Cheguei na loja agora Agora tô indo ali no banco Resolver algumas coisinhas E Gente, tô indo no mercado agora Comprar Graças a Deus Agora na parte da tarde A loja deu uma movimentada até Boa E Tá chovendo bastante Vocês vejam que a rua Tá toda molhada Tô vendo muito E a gente tá Mexendo também com O site Vai entrar agora A partir de agora Vai entrar um desconto especial Vão lá dar uma olhadinha Vou deixar o link na descrição E Vocês vão gostar Do desconto Tá lá, tá? Eu tô com fome, gente Fui indo lá Comprar um pãozinho Um lanchinho Um pão com coisa Fazer uma vitamina Não sei pra nós comer E bora lá Gente, eu coloquei pra vocês verem Nossas Nossas brusinhas de pelinho Essa daqui é a cor Off Tenho ela preta A vermelha E a vinho também Né? Ó Coloquei aqui a nossa calça Tem a calça Gente, eu coloquei aqui, ó É Agora eu coloquei a blusa Que é mais comprida Gente, como ela estica, ó E estica, ó Ela veste uma pessoa tranquila Do 40 Do 38 Até um 44 Oi, meninas Passando pra mostrar pra vocês Olha que look Mais perfeito Pra hoje Que tá meio friozinho Você coloca essa jaquetinha Essa calça Não se rea Um croftzinho Pra você ir numa lanchonete Em um barzinho Gente, olha Esse conjunto Com o nosso croft De bengalini Que a Kesi acabou De colocar pra montar O lookzinho Essa calça É um neoprêmio Uma coisa assim O material dela Que é aquele material Que estica Estica bastante Mega bem Nosso casaco Croftzinho De pelinho Coloquei ela Com a botinha Dá tanto pra vocês Irem sair Pro rolezinho Dá pra vocês também Colocarem pra trabalho Eu mesma Eita Olha o nosso casaquinho Croft Essa roupa aqui É uma roupa ideal Pra você que tá procurando O Uma lanchonete Pentezinha Uma calça pra trabalho Essa calça que é bem Coisa alta Ó Pega bem Gente Olha esse conjuntinho Conjuntinho nosso É um conjuntinho básico Que dá pra você usar No seu dia a dia Maravilhoso Ele tem esse regulamento Esse modelinho Na cintura Que ajuda a modelar A cintura Já vem com bojo Gente Olha esse conjunto No Lorex Maravilhoso Com a nossa bolsinha Gente Esse conjunto É maravilhoso Mesmo Lindo 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 Perfeito Olha como estica Gente Salto Com tênis Nosso topzinho Olha esse top De Kézia Não vem com bojo Nem precisa Porque ele é duplo Né gente Deixa eu falar pra vocês O valor que eu não sei Ó Esse daqui É R$99,90 Gente Vou tá mostrando pra vocês As brusas de tricor Que eu tenho disponível Vamos começar Pra essa pink Que é Não sei se ela é pink Se é um neonzinho Mas que ela é linda Ela é linda Dessa daqui Desse modelo Só tem ela Que é a manga dela Diferenciada Né Ela é tricor Ó meninas Coloquei aqui agora A verde lima Pra vocês verem Olha essa verde lima também Show de bola É igual a rosa O mesmo modelinho Da rosa né Ou é diferente Não Diferente Coloquei com essa calça Também Que a gente tem disponível Gente Agora coloquei Essa calça É linda mesmo Né Amei essa calça Agora coloquei Um conjunto de Conjunto não Um cardigan né Gente Daqui é tipo um cardigan É No tricorzinho Ele é R$119,90 Gente Gente Agora coloquei Um blazer rosa Tem no preto também Tá Tem o rosa E o preto Mas como eu gosto Do rosa Eu coloquei o rosa Só pra vocês verem Que aqui na loja Também tem blazer Pra quem tá procura Tá Está aqui Essa vitrine É nossa Blusa no tricor E nossa calça Da pimenta doce E nosso cinto Maravilhoso Olha gente Que look Maravilhoso Esse aqui Eu acho que eu mostrei Ontem pra vocês Está aqui Aguardando O dono dele E nosso cinto